Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar dos favoritos do ano. Já é meio do ano, já tá na hora da gente fazer esse vídeo. Eu sei que é clichê falar, mas tá passando tão rápido que eu adoro fazer esse vídeo e eu não tinha me dado conta que era a hora de fazer esse vídeo. Só que quando eu comecei a ver no meu feed favoritos de meio de ano, eu falei, nossa, eu não acredito, tá na hora. Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui alguns produtos. Não são muitos, eu tentei fazer uma lista mais compacta de produtos que eu gostei muito. Não tem necessariamente todas as categorias. Eu quero fazer um vídeo específico pra falar de bases e corretivos, porque apesar de eu ter colocado um corretivo e uma base aqui nesse vídeo, eu testei muitas bases e muitos corretivos bons. Então eu quero fazer um resumo do que eu testei, e falar das qualidades de cada um, mas eu separei aqui os que eu estou usando mais. Então vamos falar, vamos começar com o primer. Vou tentar mais ou menos na ordem de aplicação. O primer que mais me chamou atenção esse ano foi esse da Valentino, que é o primer iluminador. Ele não foi lançado esse ano, eu testei ele esse ano, ele foi lançado ano passado. É o V Primer na cor rosa. Eu gosto desse primer porque ele é um primer iluminador que não fica com a sensação molhadinha, como a maioria dos primers iluminadores, que parecem ser mais um hidratante. Ele seca e ele fica com esse aspecto iluminado, mas com a sensação sequinha e bem suave. Então ele dá uma leve suavizada na pele, tipo em termos de poro, assim, bem leve. Ele dá um iluminado bem bonito na pele. Eu já usei ele em vídeo, eu tenho resenha dele aqui, um vídeo dedicado, vou deixar aqui. Aliás, tudo que eu tiver vídeo, eu vou deixar o linkado no card aqui em cima ou nas informações embaixo. E claro, se vocês querem saber mais informações, vocês sempre podem, os comentários estão abertos. Então foi um primer que me chamou muito a atenção esse ano. A base que eu mais gostei esse ano, e de novo, eu testei muitas bases boas esse ano, mas a que eu tenho mais usada é essa daqui da Laura Mercier, que é a Real Flawless. Eu adorei essa base, obviamente a base que eu tô usando hoje, todos os produtos que eu... Não todos, mas assim, a minha maquiagem foi feita com esses produtos, então essa é a base que eu tô usando hoje. É uma base muito levinha, é uma base muito confortável. Ela, durante o dia, assim, é uma base que vai ficando bonita, mais bonita, linda. É uma base bem respirável, eu diria que ela tem uma cobertura média, bem com cara de pele, bem com cara de pele. Ela tem uma textura diferente das bases que eu tô acostumada. Ela parece que ela é um pouco oleosa no começo. Eu não sei exatamente, não é? Ela parece ser um pouco oleosa e conforme você vai espalhando, ela vai sumindo na pele, ela vai ficando muito natural. Eu adorei essa base e foi a primeira base, 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 da Laura que eu experimentei. E olha, fantástica, muito boa. Ela é a reformulação da base que é super famosa, que ela já tem na linha dela. Eu achei que foi, ó, um upgrade maravilhoso. De corretivo, de novo, eu poderia ter colocado vários aqui nesse vídeo, porque, como eu falei, eu testei muitos corretivos bons esse ano. Mas, eu pensei o que tá mais presente na minha rotina nesses últimos meses. E aí, quem ganhou foi esse daqui da Natasha Denona, que é o novo corretivo da linha dela. Não tem muita gente falando dele, mas eu achei ele um corretivo muito bom. Eu gostei muito da cobertura, da sensação dele na pele. Ele é hidratante na medida, ele não fica super molhado, ele não fica... Não é um corretivo que é seco, ele dá uma cobertura média. Eu gostei da seleção de cores. Ele vem com esse aplicador aqui em V, então você consegue ir bem no cantinho. Muito bom. A longevidade dele é ótima. Ele checa todas as caixinhas que eu tenho pra corretivo. Ele é hidratante, ele tem um acabamento natural, ele tem uma cobertura média, ele dura super bem. Eu adorei. A espalhabilidade dele é ótima, excelente. A seleção de cores dele, excelente. Ela tem vários undertones, vários subtons, várias cores, tudo. Ela tem corretor dessa linha, que eu ainda não testei, mas eu confesso que, ó, tô aqui com a mão coçando pra testar, porque essa fórmula é muito boa. Ela é cremosinha na medida, maravilhosa. Agora, um outro produto que eu testei esse ano, mas eu não tenho 100% de certeza que ele lançou esse ano, ou se eu testei esse ano. Eu acho que fui eu que testei esse ano, que foi esse balm aqui, esse bronzer do Mario. E, obviamente, eu tenho usado muito ele. Ele é um enhancer, como o próprio nome diz, ele é uma coisa pra enfatizar. Ele não é uma coisa super pigmentada, sabe? Ele é uma coisa mais transparentinha, uma coisa mais natural. Eu uso mais ele, ele quase não dá pra ver. Essa cor é a light medium. É a light medium? É. Eu uso ele pra dar uma aquecida no rosto, pra devolver um pouco das dimensões do rosto, sem fazer um contorno muito marcado. É pra isso que ele funciona pra mim. Eu não tinha entendido muito o que que ele era, por isso que eu demorei pra testar ele. Porque eu falei, ah, um bronzer cremoso. Ele já tem um bronzer em stick, que eu gosto bastante, então, meio que fiquei com aquilo. Mas, quanto mais havia as pessoas usando, eu mais fui entendendo a função dele. Ele é realmente um bronzer, assim, bem translúcido, bem levinho, que você consegue dar uma dimensão, pôr uma dimensão no rosto, sem ficar uma coisa muito pesada. Então, ele é um produto muito bom. É um produto que eu vou usar rápido. Eu não sei se é da natureza, é um pouco da natureza dele, porque ele é mais cheiro, mas também porque eu tenho usado bastante mesmo. Então, é um produto que eu me vejo recomprando quando ele acabar. Ele é bem diferente dos outros bronzers cremosos que eu tenho. Muito, muito bom. Gostei bastante. Bronzer em pó, eu gostei muito desse aqui da Pat McGrath. Eu já imaginava que eu fosse gostar dele, porque ele é a mesma fórmula dos blushes. E eu adoro a fórmula de blush dela. Esse daqui é a cor Honey, se não me engano. Cadê a cor? Esse daqui é a cor Nude Honey. Eu acho que é a segunda ou a terceira cor da linha. Eu achei bem claro quando eu vi ele a princípio, mas ele aplica super bem na pele. Essa cor é ótima, é maravilhosa. Pelo que eu vi nos bronzers dela, tudo é muito, meio, dá uma puxadinha pro quentinho, sabe? Então, se você gosta de uma cor mais neutra, essa daqui é uma boa opção, se você tiver o mesmo tom de pele que eu. E ele é tão smoothing, ele é tão, tipo, ele aplica tão lisinho na pele, ele deixa tão sem poros, é lindo. É um bronzer mate, mas que fica com acabamento lindíssimo na pele. Achei um acerto, assim, muito bom. Vou dar uma pulada de categoria só pra continuar falando da Pet. Eu gostei muito desse quarteto que veio da coleção de bronzer também. É o Venusian Sunrise, que foi o quarteto, de novo, que ela lançou com a linha de bronzer. É um quarteto super básico, super básico. Mas eu gosto, basicamente, porque esse aqui é um dourado muito lindo, muito especial, que fica, assim, um show, assim, na pálpebra. Ele fica aqueles brilhinhos, assim, que só a Pet, sabe, fazer bem enfadinha. Na resenha que eu fiz sobre esse quad junto com o bronzer, eu coloquei ele na pálpebra inteira, assim, vocês falaram muito bem. Porque ele fica lindo, ele é aquela, sabe, dá aqueles brilhinhos de quando você se mexe, lindo, lindo, lindo. Eu usei mais esse quarteto aqui do que o quarteto que ela lançou com os blushes, que é um quarteto lindo também, mas eu usei mais esse. Até porque esse é um pouco mais antigo, mas, assim, eu sou mais, gostei mais desse daqui do que o que ela acabou de lançar. Voltando um pouco agora pro pó que eu esqueci de falar, esse daqui, da Nars, maravilhoso, super compacto. Olha a finura disso daqui, é muito bom esse pó. Se você quer um pó pra apagar poros compacto, esse daqui é perfeito. Eu costumo gostar mais de pó solto, mas esse pó aqui, gente, é muito bom. Ele tem várias cores, ele não é um pó translúcido e esse daqui é a segunda cor, se não me engano, de seis que tem disponíveis. E ele, assim, super apaga poros. Você termina a sua maquiagem e apaga, apaga. Ele é um pó um pouco mais pesado, não é um dos pós mais leves que eu tenho, tipo, ah, super pele. Não, ele é um pó um pouquinho mais pesado. Porque esses pós que dão essa apagada, ele tem que ser, né, um pouquinho mais pesado. Então, não tô falando que ele, nossa, fica desconfortável na pele ou nada disso. Ele é um pozinho mais, pra quem gosta de uma make, um pouco mais completa. Então, gostei muito. Acho que é um pó muito bom pra você levar, porque, olha assim, que precisa, tipo, ter na bolsa. Porque ele é muito fininho e você pega uma esponjinha, dá uma aplicadinha e ele apaga tudo. Maravilhoso esse pó. Vamos falar agora de blush. Eu tenho dois blushes cremosos, porque também foi o ano do blush cremoso, né? Muita gente lançou blush cremoso e esses dois aqui eu não saberia dizer qual que eu gosto mais. O primeiro é esse daqui da Danessa Myricks, que é aquela fórmula yummy de balms que ela tem, que ela tem o primer, que ela tem a base. E ela lançou agora o blush. Tomara que ela lance um bronzer logo mais com essa fórmula, porque essa fórmula é muito boa. Super ultra pigmentada. As cores dessa linha não são, assim, as minhas preferidas. São cores bem diferentes do que a gente tá acostumada a ver em linhas de blush. Ela sempre pensa meio fora da caixa, né? Então, é esperado que nada dela vai ser igual de todo mundo. O que eu acho que é uma característica super legal dela. Essa cor aqui é a corzinha mais comum, que eu posso, assim, mais, é, comum, que a gente mais vê por aí. É um rosinha um pouquinho mais vibrante, um pouco mais quente. E essa fórmula, como eu falei, super pigmentada, ela esfuma super bem na pele, ela dura muito bem. E ela é bem também, bem blurry. Ela tem essa característica, assim, de ser bem lisinha na pele. Muito linda, duração fantástica, maravilhoso. Outro que eu, assim, usei muito desde que eu comprei foi esse daqui, o Pillow Talk Matte, na cor Pillow Talk. Esse daqui é o Matte Beauty Blush Wand, na cor Pillow Talk, de novo. É aquela fórmula que a gente já conhece da Charlotte, que a gente gosta muito, que é uma fórmula super fácil de usar, de aplicar, de espalhar. É um tom mais frio de blush, que costuma ser o que eu prefiro. É uma fórmula em gel bem fininha. A pigmentação é bem, bem boa. É diferente dos ones dela, que são bem iluminados, que tem uma coisa bem sheer. Até os blushes tem uma coisa mais sheer. Não, esse daqui é uma pigmentação muito boa. Esfuma muito bem, super natural. Ele fica bom pra você usar direto na pele, ou com base, como você quiser. É uma fórmula excelente. Lindíssima a pele, maravilhoso. Agora, falando de blushes em pó, eu tenho dois também pra mostrar pra vocês. Esse daqui não lançou esse ano, ele lançou ano passado. E eu já tinha uma cor dele, que eu já falei pra vocês, que era a cor Copper. Mas eu testei esse ano, essa cor que é a Kiss of Rose. Gente, obcecada por esse blush. Lindo. Ele é da Bare Minerals, ele é da linha Blonzer. Que eles fizeram cores que você pode meio que usar como bronzer e blush. Se bem que essa daqui eu acho bem rosinha pra fazer isso. Mas as cores são bem naturais. Olha essa cor que linda. Vou pôr aqui em cima do Pelotalk. E ele tem uma radiância linda, linda. Todos eles tem um subtom assim, quentinho, queimadinho. É a cor perfeita, sabe? Pra você simular aquele visual mais queimado de sol. É maravilhoso. Eu amei esse blush. Eu já gostava muito daquele outro que eu tenho. Mas essa cor é muito minha cara. Eu amei, amei, amei. Ele é o tipo de blush que você pode usar sozinho. Porque ele tem uma radiância aqui. Você não precisa de iluminador, você não precisa de nada. Lindo. Eu amei essa cor aqui. E o outro que eu gostei muito foi esse daqui da Too Faced. Que chama Cloud Crush. Que não podia ter um nome mais apropriado. Porque é uma nuvem esse blush. É uma nuvenzinha assim, lindinha. Ele tem um cheirinho bem gostosinho de coco, assim. Meio de protetor solar, praia. Gostoso. A embalagem é super fofinha também, como sempre. A Too Faced é bem... Presta atenção nos detalhes. E ela é bonitinha sem ser muito infantil. Porque às vezes a Too Faced dá essa... Sabe? Vai além. E essa daqui é bem bonitinha. A cor é coordenada com a cor do blush. Então se você tem vários dele, não é o meu caso. Mas se você tem vários dele, você conhece... Consegue ver a cor por fora. O que eu acho maravilhoso. Essa cor aqui, linda. Super fácil de usar. Uma nuvem. Esfuma assim como uma coisa... Muito fácil na pele. É esse rosinha aqui. Ele é um rosinha, eu diria que neutro. Vai com tudo. Bem bonitinho. Ele é uma versão mais intensa do Behave da Nars. Que foi um blush que eu fiquei bem fascinada no ano passado. E ele é um pouquinho mais intenso. Lindo. Lindo, lindo. Fica super lisinho na pele. Fica lindo com todos os tipos de maquiagem. Maravilhoso. Adorei. Adorei, adorei. Próxima coisa que a gente vai falar é iluminador. E já tá acabando, acredita? Tá super... Foi bem curtinha essa lista. Iluminador não teve vez esse ano. O da Charlotte Tilbury na cor Champagne Glow. Pra mim foi o mais usado, mais querido, mais maravilhoso. Ele é aquela fórmula que parece que você tá passando a mão... Que parece que ele é meio molhadinho, mas aí quando você aplica ele fica... Tem aquela sensação de pó normal. E quanto mais você esfuma esse pó, mais polido, mais brilhante ele fica. Ele fica lindo, lindo, lindo. Eu acho que é um iluminador que vai ficar lindo em vários tons de pele. Ele tem várias cores. Então você pode escolher todos os subtons, as intensidades de pigmento. Porque ele é um iluminador que oferece acho que seis cores. Tem rosa, tem champanhe, tem bronze, tem copper, tem todas as cores. Eu tenho uma cor mais clara que essa, mais branquinha, perolada. Mas essa daqui é a que eu tenho mais usado, com certeza. Um produto que eu fiquei em dúvida se eu colocava nessa lista ou não. Porque ele é muito recente. Mas ao mesmo tempo eu achei ele muito surpreendente. Foi essa máscara aqui da Huda, o One Coat Wow. E é bem o que o nome fala. É tipo, uau, que maravilhoso. Ele deixa os cílios assim, super definidos. Dá pra dar volume. Se você dá uma construidinha assim, dá pra dar volume. E fica lindo. Eu achei lindo o efeito que ele dá nos cílios. Eu falei isso no Instagram. Eu tenho um Reels mostrando a aplicação que eu coloquei esses dias. E eu não costumo me surpreender, ficar muito animada com máscara. Mas essa daqui dá um efeito muito bonito nos cílios. Eu tô usando ela hoje. Uma camada. E ele dá, sim, um super efeito. Ele não borra durante o dia. Ele não fica, sabe, craquelento e cai assim. Ele fica perfeito. Maravilhoso. É uma máscara que eu, desde que eu comprei, que não foi há muito tempo. Acho que faz, no máximo, três semanas. Eu não usei outra. Essa daqui foi arrebatadora. Muito, muito boa. E aí, por último... Ah, na verdade, eu tenho uma outra coisa aqui que... Eu vou mostrar isso primeiro. Essa paleta da Natasha Denona foi a paleta que eu mais usei esse ano. Que é a Yucca Palette. Linda. É bem o que eu esperava da... Não é bem. Não sei se é o que eu esperava. Eu acho que a Natasha sempre tem um fator surpresa nas seleções de cores que ela traz. E eu tava esperando uma paleta verde. Eu acho que é isso que eu queria falar. Eu tava esperando uma paleta verde dela. Não tava esperando que fosse ser tão, assim, misturada com o amarelo. Com esses tons mais mostardos. O que eu acho que favorece muito os verdes. Mas não era o que eu tava esperando. Mas eu usei muito. Achei lindo. Fiquei muito feliz que ela trouxe essa fórmula mais brilhante nessa paleta. Que são essas daqui, essa daqui, essa e essa daqui. E essa. São quatro cores que tem aquele efeito mais... Mais brilhante. Mais, assim, que você consegue ver uns partículas de shimmer bem fininhas, bem refinadas. Mas você ainda assim consegue ver. E a fórmula mate da Natasha, que a gente já tá acostumada. Que é maravilhoso. Super fácil de usar. É uma fórmula de mate que você consegue fazer um wash. Que é aquela cor bem suave, assim. Bem levinha. Ou você consegue construir. Então, com a mesma cor da Natasha, você consegue cores diferentes. É uma fórmula muito interessante. Gente, eu acho que pro mate conseguir fazer isso tem que ser um mate muito bom. E adorei essa paleta. Eu achei linda. Eu acho que a seleção de cores te traz versatilidade pra fazer olhos bem diferentes. Esse olho que eu tô usando hoje é bem diferente do olho que eu fiz quando eu pus o vídeo dessa paleta. Que era um olho bem mais puxado pro verde, pro dourado. Hoje tá mais uma coisa mais chumbo. Então, eu acho que é uma paleta que te traz uma grande variedade. E, assim, não tem erro. Se você gostar dessa seleção de cores, maravilhosa a fórmula. Muito, muito boa. E, por último, uma coisa que eu queria mostrar, que eu fiquei também muito surpresa. Fazia tempo que eu não comprava um pincel e eu falava, uau, que pincel maravilhoso. Comprei esse pincel aqui da Sonia Dee, que foi lançamento. Ele chama... Eu sempre falo isso. Eu não sei porque eu tento ler as coisas sem óculos. Eu nunca consigo, na verdade. Ele chama... Sheer Buffer. É o primeiro pincel dela, se eu não me engano, que tem um misto de cerdas sintéticas. Porque todos os pincéis dela são cerdas naturais. E ela tem aquela... Ela faz os pincéis com aquela técnica japonesa, de pincel. Então, os pincéis dela são divinos, maravilhosos. Eu compro eles na Beauty List. Ela não vende em outro site. Eu, se não me engano, acho que ela não tem o próprio site. Mas, esse pincel aqui é muito, muito bom. Ele salva a maquiagem, assim, de um jeito que... Por exemplo, a base da Guerlain, que eu gostei muito. Eu gostei muito daquela base. De novo, eu podia até postar lá nesse vídeo. Eu só gostei muito dela depois desse pincel. Porque antes eu achava ela pesada. Mesmo aplicando com a mão era pesada. Com o pincel era pesada. Com a esponja era pesada. Ela ficava sempre pesada. Com esse pincel aqui, ela fica linda. Ela fica maravilhosa. E eu consigo, basicamente, fazer minha maquiagem inteira de produtos cremosos só usando isso daqui. Então, eu aplico base com isso. Eu aplico contorno com isso. Eu apliquei o negócio do Mário com isso daqui. Eu apliquei o blush da Danessa com isso daqui. Apliquei tudo. Iluminador cremoso. Eu apliquei com isso aqui. Eu apliquei o primer. Espalhei com isso daqui. É um pincel muito, muito, muito versátil. E eu não sei, assim... Eu tenho outros pincéis do O-Fiber. Não é que, tipo, eu não conhecia pincel do O-Fiber. Mas esse daqui tem alguma coisa especial. Os outros do O-Fibers que eu tinha são bons. Eu tenho um da MAC que eu gosto bastante. Mas esse daqui, por algum motivo que eu não sei explicar o que é, é mágico. É pura magia quando você aplica com ele. Então, foi um pincel que eu gostei muito. Os pincéis dela são caros. Mas, como eu falei, eles são diferentes. É outro nível de qualidade de aplicação. Então, se é uma coisa que, pra você, é importante, eu recomendo, assim, 100% você dar uma olhada nos pincéis dela. Porque eles são maravilhosos. Então, é isso, gente. Esses são os meus favoritos de meio de ano. Esse ano, meus favoritos foram bem, assim, inconsistentes, né? Então, talvez tenha muita coisa aqui que seja novidade pra vocês. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre as bases. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre os corretivos. Mas, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de tema, pode deixar aqui, como sempre, os comentários estão abertos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo, logo, a gente se vê no Favoritos de final de ano. Porque, nesse ritmo que o ano tá indo, a gente vai piscar e vai ser Natal. Pra mim, é assim, né? Chegou agosto, já... Primeiro que verão aqui, né? No meio do ano. Então, verão. Aí, o verão passa muito rápido. Porque a gente sempre tá fazendo alguma coisa. Sempre tá fazendo uma viagenzinha curtinha. Indo não sei aonde, né? Então, passa muito rápido. Aí, agosto, aniversário da minha filha. Passou agosto, pra mim, eu já tô focando... Sei lá, já é... A gente já começa a arrumar pro Halloween, que é em outubro. Aí, é meu aniversário. Natal, acabou o ano. Então, é a sensação que eu tenho que, passado agosto, o ano faz assim. Se bem que a primeira metade do ano também passou rápido. Então, sei lá. Daqui a pouco a gente se vê no Favoritos de final de ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um joinha se você gostou. Se inscrever no canal pra gente se ver no próximo. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.